Acho que foi um jogo duro, né? Felizmente tomando o gol ali no último minuto, mas esse aí é futebol, tem que estar ligado o tempo todo. Vacilamos ali, tomamos um gol de empate, agora buscar ver o que o professor tem aí na semana, trabalhar firme e forte pra fazer o nosso dever de casa e conquistar o título, que é o que mais interessa a gente. Acho que fui feliz ali no chute, né? Não esperava acertar um chute desse, mas a gente treina a semana toda. Deus me abençoou com esse gol aí. Felizmente tomamos o gol no final do jogo. É levantar a cabeça agora que tem a semana toda pra trabalhar, pra buscar o objetivo que é ser campeão.